Olá, muito boa tarde pra você ligado na Recua Goiás. A edição do Balanço Geral nos bairros de número 160 sorteou quatro superprêmios e dessa vez a mulherada teve mais sorte. Só mulheres que foram sorteadas e agora chegou a vez delas buscarem os prêmios. Eu tô chegando aqui na loja da irmã Soares de Anápolis com a dona Valesca, ela que é a ganhadora do caminhão de prêmios. Dá só uma olhada, a loja tá maravilhosa, tem muita coisa boa aqui. Agora me conta uma coisa, dona Valesca, tá feliz por ganhar esse prêmio aí? Tô muito feliz. O que vai fazer com o prêmio? Pra você, pro filho? Me conta essa história aí de quem vai casar. Meu filho vai casar e a gente vai construir pra ele. Tá feliz então ganhar oito mil em prêmios ajuda mesmo? Ixi, ajuda muito, eu não esperava, eu tô muito feliz. Ela foi recebida pela vendedora Maria Aparecida. E logo de cara, foi vendo os materiais que vai levar pra casa. Olhando tanta opção, fica até difícil de escolher. Fato é que é um presente tanto. É uma premiação fantástica, são oito mil reais em prêmios, que ela pode escolher o material que ela quiser. Desde cimento, tintas, cerâmicas, porcelanatos, torneiras, louças. O material que ela precisar, seja pra reforma ou pra conclusão da casa dela. Shirley foi a ganhadora da enxovais Bem-me-quer. Ela, que não perde um balanço geral nos bairros, saiu de Goiânia e foi para Nápoles, para participar da festa. Eu já fui assim convicta que naquele dia parece que algo Deus tinha pra mim. Foi tudo de bom, parece que eu não acreditava, porque é tudo que eu estou precisando. O que que tá precisando lá na casa? Como eu falei lá, eu volto a repetir tudo. A diarista encheu o carrinho com itens para toda a casa. Cama, mesa e banho. Deu até para apresentear a filha. Uma delas está casando. E aí o que que acontece? Vai ser tudo de bom. Coxina, tapete, coxa, edredons, jogos lençóis, qualquer peça. A loja toda, né? Ela pode escolher qualquer coisa. Já a Maria Elisa, moradora do bairro Recanto do Sol de Anápolis, foi contemplada com um ano de compras grátis no supermercado Estático. Todo mês vai poder encher a dispensa. Eu fui em vários, na Jaiara, lá no bairro de Lourdes, fui no bairro São João. Sempre a esperança de ganhar algum prêmio, né? Mas não foi daquelas vezes. Mas essa última agora fui sorteada. Maria Elisa recebeu cartão para gastar com o que quiser, das mãos do Gilson, o representante do supermercado Estático. Para nós aqui da Rede Estático é uma satisfação enorme. E dessa vez foi a dona Maria Elisa, né? A feliz ganhadora aí de um ano de compras grátis. E agora ela vai ficar esses 12 meses por conta da Rede Estático. Tudo que ela precisar que está aqui dentro da loja, ela vai poder levar para casa, né? A Valneide foi a última a ter o nome chamado pelo apresentador Oloares Ferreira. Quem é que vai levar a moto zero quilômetro do consórcio Honda Brava Moto é? Valneide Cardoso de Souza. Atenção, tá aí? É você? Vem pra cá, vem pra cá. A secretária veio de Anápolis para Goiânia com a família para buscar a moto zero quilômetro do consórcio Honda Brava Moto. A felicidade estava estampada no rosto. Valneide conta que tinha certeza de que a moto seria dela. Fiz minha oração, quando falou meu nome, meu tio teve que me dar um empurrão porque eu não acreditei, não. Eu tenho uma, mas ela é bem antiga. Como eu disse, ela é de 1999. Então eu ia trocar e agora não vou precisar mais de gastar, né? Ganhei. A sortuda recebeu a chave da moto das mãos do Josias, gerente da Honda Brava Moto, e já testou a máquina, aqui mesmo, na concessionária. A gente tá muito feliz em poder contribuir, né? A gente aqui da Brava, junto com o consórcio Honda, de tá realizando o sonho dela, pra ela usar a moto no dia a dia, é agregar uma renda, usar a moto pra trabalhar. Então é um momento muito prazeroso pra nós, de ver os nossos clientes realizando o sonho aqui na Brava e com o consórcio Honda. Quatro mulheres sortudas, quatro famílias contempladas, com os super prêmios do Balanço Geral nos bairros da Record Goiás. E já se prepare, dia 14 de setembro, tem mais uma edição da Festa do Povo Goiano na TV.